Tá ali a marcação, tá ali, né? É porque aqui é um lugar calmo Pois é Você e teus lugar calmo De novo tô se separando Eu vou pra um lugar longe Aí que não sai Vai, se equipa aí Faz o que quiser Ah, o que que é isso aqui é uma jibe? Ih, eu vi tiro Ah, tá de sacanagem, já? Já Peguei duas granadas Por enquanto tô com uma arma mó feia Eu preciso de uma metralhadora urgente Eu preciso de uma metralhadora urgente É, foi você que deu isso Tem um carro ali Ih, os caras tão esculachando já aí Tão escutando Ih, caraca Toma cuidado Tem colete aqui, mano Tem colete aqui, mano Já peguei colete e capacete Eu não Só que já tão atirando aí Que tô chutando Toma cuidado, então Os capacetes Caramba, mano Que porra é essa? Tem uma panela aqui O problema é mental Não tem um capacete pra mim Não tem um capacete pra mim Que merda Chegou Cadê minha munição Cadê minha munição nova? Capacete, Felipe Rápido Lascou Os caras tão atirando aí Caraca Vamos esconder aqui Tá sem nenhum capacete Ah, não tem Não tem, não tem Fazer o que, né? Fica de costa aí mesmo Pra morrer Quem tá atirando? Sai Sai fora, mano Sai fora Vou meter a tira Vou meter a tira, hein Corre Tem outro carro ali Aí, vamos entrar naquele gasoarão ali Bora Entra com o carro mesmo Não entra não Vambora Não, mas aqui é pra se esconder Que lixo Pensei que era um prédio cheio de andares Pra gente circular Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Olha, pistolão Que bonita, hein Vou pegar Só tem dez vivos por aí Tenta achar o capacete pra tu Gabacete Gabacete Ah, essa pistola é merda Que era outra Fica de um gabacete O que tem pra achar? Tem nenhum capacete Sabote, sabote, esse jogo Ai, esse cara morre por tu O negócio tá vindo aqui Puta merda Carro Corre, Adriano Corre A areia tá se fechando Corre pra frente Merda Corre, Adriano Corre Puta merda O carro Puta merda O carro Vai, porra Esse carro não anda Meu Deus do céu, mano Cadê os carros? Corre, só anda pra frente Nossa, que palhaçada, mano Vou morrer Cadê tu? Corre, Adriano Vai com tudo Nossa, acabou com a minha raça Ufa, ainda bem que se fechou a área Segura, segura Vou ficar te tomando conta Vocês só tem sete vivos Ali os amarelinhos Ali os amarelinhos Vambora, vambora, vambora Não, Adriano Deita aqui no chão Deita aqui no chão Onde eu tô Não, não, não Deita aqui Tem cogumelo aqui Vai te dar vida poderosa Aqui, pega aí Corre, maluco Ó, eu vou correr com tudo Não, começa a querer correr com tudo, não Que não Aqui os droppers Aqui tem dois droppers junto Agora que tu ouviu? Aham Só que deve ter um monte de gente parada aqui Pra pegar os... Isso, olha o tamanho do chão Olha, Adriano Dá pra gente dirigir Esse bagulho aqui grandão Pode dirigir Ah Tem grossa aí dentro Ah, os caras já veio aqui Já pegaram Isso, olha o chão Oh, merda Vem pra cá Ah, eu não quero subir de carro não Ah é, eu vou embora de carro Não, 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 não Me ajuda, me ajuda Nossa senhora, hein Tá pra palhação Tá fechando Só tem mais dois carros Mais dois caras no jogo Pra gente matar e ganhar Porra do carro não sobe Caralho, eles ali Vai, 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 vai Eles ali Vai, Adriano Atira, atira A gente vai ganhar essa E morreu Adriano, tô me matando Vai, me ajuda Me morreu Me ajuda Me cura Me cura Me cura Eu tô morto Me cura, Adriano Tô chegando perto de você Me cura Vai, me cura Vai, vai, vai Me cura 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 Me cura